A CIDADE NO BRASIL 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 Nós temos uma orientação aqui Na página 7 Que está dizendo assim Use o seu dinheiro com sabedoria Você sabe de uma coisa Olha para um instante Eu não sei se você sabe disso Você que é de sinistro ou irmão De um jeito ou de outro A gente toma o seu dinheiro Saber disso Ou a gente entrega para Deus Ou a gente entrega para Satanás Nossa, uma coisa fechada Mas é mais que por verdade Porque quando você entrega na casa do Senhor Ele está sendo abençoado E quando você entrega Satanás Você tem intenção Você nunca vê o resultado do dinheiro que você tem Nunca vê Você vê assim que você pagando para alugar um móvel de calor Arrumar jadeira, alugar uma máquina O seu bebê autorou O seu cara está morando no normal de calor É sempre assim Não há escapatório Eu falo isso, meu irmão Porque eu era vítima Eu não tive essa experiência De vir para Jesus E de ser uma desinista Porque eu pensava que Deus nunca precisava do meu dinheiro E até que um dia eu fui constantado Até mesmo para minha esposa Minha esposa Ela tinha um trabalho Até chegar para o final do mês Ela se separava E eu achava que era um absurdo E Deus se eu ganhasse E eu achava que Deus só precisava de 50 E nunca era fiel Até que o Senhor mesmo trabalhou no meu coração Quando a gente vê logo ali no início de Gênesis No capítulo 14 Que aquele encontro glorioso De Abraão com o Melquisedeque Que ele era sacerdote E ali ele era da ordem de Deus Altíssimo Melquisedeque era um representante de Deus Era aquele que alinhava o padrão de Deus A vida do mundo E Abraão Reconhecendo isso Ele Ele apresentou diante dele o quê? Os seus dízimos Não só por isso Porque lá atrás do capítulo 12 Eles já tinham ouvido o chamado de Deus Abraão Sai da sua casa Você e toda a sua valentia E vai para a terra E eu te gostarei Então ali Eles já tinham ouvido a voz do Senhor E lá na frente Foi a primeira expressão De tudo o que Deus era na vida dele E aqui quando entrou no meu coração Eu comecei a entender O que era o amor de Deus Na vida do ser humano E houve assim Esse reconhecimento Então meu irmão Alguém assim Tem esse entendimento Mas o segundo entendimento Que eu quero trazer nessa noite É que nós vivemos em um país capitalista Onde a Casa Bahia Entra na nossa televisão Entra na nossa caixa de correio O Ricardo e o Elé O Contor Fibon Não parece o Contor Fibon Na Casa Bahia O amor da sua vida Eles entram E ele começa a falar Que você precisa trocar a sua geraria E você precisa trocar A sua televisão E você precisa trocar Os nossos maridos E você precisa trocar Você precisa trocar A quem? E aí o que acontece? Nós somos bombardeados Com essa fé E com isso Nós somos levados Ao consumir Ao gasto Desenfreado Então a gente tem Essa palavra também Que está aqui Ela nos ensina isso A usar o nosso dinheiro Com sabedoria Você pode ver que Hoje na Venezuela Tem muitos países Aqui da América do Sul Um dos países Que estão vivendo Uma crise altíssima Nem se preocuparam Agora sim Mas eles não têm Tramado a Deus Com a nossa discramada Há um clamor Para a Venezuela Que haja um Defensimento argentino Para que haja uma transformação Como houve na Argentina Como houve na Coreia do Sul Em vários outros países Que reconheceram O Senhorinho de Deus E nós precisamos Aprender isso Então lê esse texto E você vai ser Inclusive a missão A pessoa Eu tenho uma boa notícia Parece que é um menino Que vai me desastrar Com a cor Vamos fazer o Mátio Acesse o Mátio Acesse o Mátio Obrigado.